Música Fala galera gente, Bruno Nari, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem Estamos aqui no Antônio de Update 3.1105 Não mudou muita coisa, mas eu nem ia trazer o update dessa versão Porque não teve grandes alterações Mas eu achei interessante estar trazendo por um motivo Que eu vou estar falando no meio do vídeo Mas eu só vou passar pra vocês rapidão o que teve de atualização nesse update Todos os detalhes vai estar no link aí na descrição Só vou comentar sobre alguns pontos que eu achei importante O sol tá ali, nossa que legal, o sol tá bem certinho ali em cima Ó, pode ver, ele não tá refletindo como antes, dando aquele reflexo e tudo mais Só que ele tá refletindo o sol, tudo certinho Que parece que ele tá corrigindo essa parte por causa disso que ele desativou Normal, sempre ele ativa, faz o teste, desativa e depois ativa de novo Já estamos acostumados com isso Ele corrigiu algumas falhas que estavam aparecendo na estrada Eu não notei essa falha, mas alguém já deve ter notado Ele fez essas correções O sol tá um pouco menor que antes Eu acho que isso serve pra lua também O menu voltou à cor normal, quem não reparou, tava meio escuro aqui O Charlie aparecia normal, só que é como se estivesse com a cor mais escurecida Como se estivesse num lugar fechado De noite, não sei O mapa também, o mapa tava escurão pra caramba Já foi corrigida essa parte E a parte principal que eu queria estar comentando com vocês é É o Nelson, que é o desenvolvedor do jogo Ele deixou um link pra você estar respondendo Um questionário que ele fez lá Pra saber se o Antônio de vocês está funcionando normal Por isso que eu tô trazendo esse vídeo Que eu acho importante a gente dar o nosso feedback pra ele Vocês todos que assistem o vídeo E funcionando bem ou não É clica no link que eu vou deixar na descrição E responde lá Pra ele ter uma noção e saber o que ele pode estar fazendo Nesse questionário Ele tá perguntando se Qual que é o seu sistema operacional Se é 32 ou 64 bits E se o jogo ele tá funcionando corretamente É importante pra caramba a gente passar esse feedback pro cara Se você não sabe qual que é o seu sistema operacional E não tem como você descobrir aí Você acha que vai ser complicado Aí você não precisa estar respondendo Mas se você já sabe Já responde lá Aí tipo As opções Meu sistema é 32 bits E funcionou bem o jogo Ou 32 bits E não funcionou bem E 64 bits E funcionou Ou 64 bits E não funcionou Aí no meu caso É 64 bits No meu sistema E funcionou bem Aí você já dá um feedback lá pra ele Porque daí ele vai trabalhar Mais em cima Se tiver um número alto Dependendo do resultado Que tiver um número alto Ele já vai ter uma noção De como é que tá o jogo Se ele tá indo no caminho certo ou não E se os problemas são muito grandes ou não Mas é mais por causa disso Que eu tô trazendo esse vídeo aí Do update Eu vou Se vocês quiserem Eu continuo trazendo os vídeos Quando tiver esses updates pequenos Que esses updates pequenos Vão acontecer geralmente Que é uma correção de uma coisa Ou outra Ou alteração Alteração de coisas pequenas Mas por enquanto é só A gente vai indo nessa Só colocar aí nos comentários Que eu tô sempre lendo e respondendo Às vezes eu demoro um pouco Mas eu sempre leio e respondo E valeu aí pelo apoio e alforço Que vocês estão dando nos vídeos aí Meu Twitter e meu Facebook Vai estar na descrição Se curtir o like Favorito Se inscreve Se inscreve Para ver mais vídeos Qualquer dúvida De como fazer alguma coisa No turno De dar uma conferida Nas playlists Que fica na descrição Desse vídeo aqui também Que pode te ajudar Ah, é só mostrar Eu achei um pouco mais De reflexo no carro Eu não sei se ele corrigiu Isso daqui Ou se ele colocou Ou se Quando eu mostrei O update passado Eu não tinha reparado Tá parecendo mais reflexo No carro Tá ficando legal Tá ficando legal Mas é isso Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Tchau